O Coração do Povo Pernambucano Vejo o futuro no nome Maurício Nantes Eu sou um guerreiro e só penso grande Eu sou Pernambuco, sou Maurício Nantes Eu sou um guerreiro e só penso grande Eu sou Pernambuco, sou Maurício Nantes Um homem forte de iniciativa Sempre ético, não foge aos ideais Pernambuco agora tem alternativa Maurício Nantes, no sertão até o Cais Estou atento no que está acontecendo Tem até junção estranha, sem cabeça e sem pé Faremos juntos o Pernambuco que você quer Eu sou um guerreiro e só penso grande Eu sou Pernambuco, sou Maurício Nantes Eu sou um guerreiro e só penso grande Eu sou Pernambuco, sou Maurício Nantes Sou Pernambuco com amor e emoção Sou litoral, mata-sul e mata-norte Todo o agreste e também todo o sertão O povo unido num estado mais forte Sou um recife ligado ao mundo Toda metropolitana, agora tem opção Maurício Nantes, em todo o meu coração Eu sou um guerreiro e só penso grande Eu sou Pernambuco, sou Maurício Nantes Eu sou um guerreiro e só penso grande Eu sou Pernambuco, sou Maurício Nantes Eu sou um guerreiro e só penso grande Eu sou uma eliminate